Ainda só, descanso, esse vídeo é pra gente ir com tudo, dia 26 e 1 do Cruzeiro. Ano passado, quando o Galo foi campeão do Libertadores, eu resolvi fazer uma paródia com a música e assisti o Wilber Dove no Marão Five, 2013, o Ano do Galo, após cada vitória de 3 a 0 no primeiro clássico da final do Menezes, resolvi fazer uma paródia na hora ver a letra e vou contar pra vocês aqui como é que é. 2003 é o Ano do Galo, mostra todo o seu valor, Lá que bancada no seu, vou gritar, vou galão, vou festejar Sobrou pro perna, chapena, chapena e cruzar tujo Melhores volantes, zagueiros, o carro e o contrato O Tartelio vai disparar, o Bernal vai triplar, o Ronaldinho humilhar, e o João arremata Campeão Galo, 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 O limado que suja já o caixa vai gritar As mudas para voar vão ganhar O tarde ele vai te esperar O beira vai deitar O rote ele vai te esperar E hoje eu vou levantar Campeão, Gabo Campeão, Gabo Campeão, Gabo Campeão, Gabo Na Libertadores matar para lançar No Mineiro nós vamos É só brincar Brasileiro entrar Copa do Brasil derrubar E pro Marrocos viajar de avião É bom lembrar do Vinaldo O Dada peito de aço O Dada peito de aço O Dada peito de aço O Verana vai limpar O Ronaldinho humilhar E o João vai matar Campeão, Gabo Campeão, Gabo Campeão, Gabo Campeão, Gabo O Dada peito de aço Após aquela decisão de 3 a 0 do Galo Finalizou com o gol do Marcos Rocha Chute cruzado do Paulão Não conseguiu tirar nem o Fábio Resolvi fazer essa paródia Acho que aí vem Tijuana Vem New Old Boys E Olímpia Agora Flamengo Corinthians E vem o Cruzeiro Vai Galo